Olá, hoje nós vamos falar para vocês sobre um novo aparelho que chegou aí no site da loja mundi, www.lojamundi.com.br, esse roteador aqui, 3G wireless, tem algumas funções aí bem interessantes, vou mostrar para vocês um pouco sobre ele e mostrar como é que vai chegar na sua casa. Bom, esse roteador vem aqui nessa caixa, vou dar uma especificação aqui atrás, vou abrir aqui, ó, tá aqui o roteador, vou abrir aqui, vou abrir aqui, ó... me peguei aqui, ó, o que é que tem a ver aqui na casa air, ó, tô a ver aqui, ó, tá aqui, ó... tem aqui o manual, mostrando ai como configurar ele, direitinho, em inglês, tem uma segunda capa dele de outra cor aqui, vocês podem ver ele vem com dourado aqui, tem um rosa, se vocês quiserem trocar, ok, e o cabinho USB, a ponta dele é o USB, o micro USB, né, USB e micro USB, ok, bom, esse roteador aqui, vocês podem ver aqui, ele tem LAN 3G, tem uns ledzinhos aqui, bateria, ok, aqui o botãozinho dele de liga e desliga, tem aqui a entrada do cartão de memória, ele funciona com cartão de memória, então você pode inserir um cartão e fazer ele como se fosse um gerenciador de arquivo, para que todo mundo está conectado nele, acessar algum tipo de arquivo que está dentro dele, ok, e aqui a entrada do chip 3G, você coloca aqui o 3G, chip com 3G, e ele vai rotear e funcionar em qualquer lugar que tiver sinal, ok, então assim, ele é muito interessante por causa disso, porque ele é um roteador portátil, ele tem uma bateria, então ele pode funcionar fora da tomada por um tempo, muito bom para vocês aqui, para viagem, para levar para algum outro lugar, não tem sinal de Wi-Fi, ele também funciona como um roteador Wi-Fi normal, botando um cable Ethernet, tem uma porta aqui Ethernet, está ok, as vezes essa porta ela funciona tanto quanto o LAN, ou seja, você pode ser o roteamento lá via 3G e conectar em um computador pela porta Ethernet, ou pode ser essa porta usada para fornecer a internet, e rotear, tem aqui a chave de liga e deslinha, botãozinho de resetar as configurações aqui, ok, tem aqui um USB, esse USB aqui você pode ver que é o output, a saída de dados dele, o micro USB daquele cabinho que a gente viu ali, para você configurar ele, está ok, esse roteador aqui ele funciona com, como eu disse, um 3G, né, a velocidade dele de download chega aí a 21,6, está ok, a taxa dele, e a taxa de upload chega a 5,76 MB por segundo, está ok? Como eu disse, ele é um roteador portátil, ele tem uma bateria, essa bateria é uma bateria de 5.200 mAh, e ele funciona como um banco de baterias, ou seja, depois que você tem ele carregado, você pode usar ele para carregar outros dispositivos, pelo USB aqui, você pode botar, por exemplo, carregar o seu celular, carregar um tablet, uma câmera digital, qualquer dispositivo USB aí, ele funciona aí com um banco de baterias, está ok? ele, ele, essa bateria dele, ele trabalhando no modo de roteamento de 3G e tal, com a bateria ele funciona por 12 horas, se ele tiver stand-by, ele funciona até 20 dias, mas de trabalho ele oferece 12 horas, ok? O sim dele funciona tanto com 3G quanto com 2G também, ele suporta aí, até 10 dispositivos conectados nele ao mesmo tempo, celular, tablet, notebook, tal, aqui, a rede dele, ele criou a rede aí, você pode conectar 10 dispositivos, o tamanho dele aqui, é de 76 milímetros por 76, quadradozinho, com 22 de altura, ok? A memória dele do cartão aqui, ele funciona com um cartão de memória de até 32 GB, ele tem suporte a criptografia, trabalha com WPA, WPA-PSK, WPA-PSK2, funciona tanto no Windows quanto no Linux, no Mac, Android, ok? O carregamento dele é pelo micro USB, ele carrega aí a 5V, tá bom? Bom, é isso, é um aparelho bem tranquilo, fácil de configurar, bem útil para quem está viajando, para quem precisa de internet em locais de difícil acesso, tá ok? Muito prático, muito fácil, bom também pela questão do banco de baterias, você poder carregar algum dispositivo que você precisa. Bom, vamos ver aqui agora como é que funciona a configuração do roteador 3G. Ele está aqui no Windows, vamos ver aqui como é que a gente acessa ele, configurei através do painel de configuração dele. A gente primeiro tem que conectar na rede dele, assim que você liga ele naquela chavinha que a gente mostrou antes. Tem aqui a rede, que é essa 3G, Wi-Fi, tá ok? Esse é o nome da rede. A gente conecta. A senha é de 1 a 8. Como está lá no manual, e na lateral dele também tem essa informação. Está conectando aí. E aí A gente vem aqui no endereço 192.168.43.1 Esse é o endereço que está aí na parte de trás do roteador tem no manual também. Senha Admin 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 Bom, aqui a gente pode ver que tem duas opções aqui. O de storage para você gerenciar os arquivos quando você conectar o cartão de microSD nele aquela opção que a gente mostrou antes e a opção de configurações aqui, set. Aqui logo de cara a gente tem aqui o menu de status ele vai mostrar aqui como é que ele está funcionando está funcionando como um gateway tá ok? Está desconectado ainda não está sem nenhum chip nem nada Wi-Fi habilitado o nome da rede está todos os status aqui das configurações dele um resumo aqui tem aqui informação do sistema ok aqui tem a versão do firmware total de memória dele usando pacotes transferidos pacotes recebidos ok para baixo das configurações aqui tem as básicas essa wizard é aquela opção de um resumo das configurações aqui as principais dá para configurar fazer ele funcionar através dessa janela aqui a gente tem aqui o HCP IP estático ou PPOE que é a configuração de ADC esse aqui é o nome da rede ok aquela que a gente conectou 3G Wi-Fi B05C tem o modo de segurança dele aqui tal da WPA-PSK eu tenho um da WPA-2 e o que integra os dois aqui ok assim aquela que a gente acessou de 1 a 8 ok depois é só que eu vim aqui aplicar eu tenho aqui também a parte de WAN a parte de WAN que é onde vai definir a sua saída da internet vai ser você tem aqui a opção de configurar o DHCP IP estático PPOE ou configurar o 3G ok aqui tem uma opção de clonar o MAC address o MAC address aquela opção que você pode clonar o MAC address do seu roteador que estiver acima de você ok a parte de configuração de LAN a gente tem aqui os endereços dele aquele 92043.1 aquele que a gente acessou aqui em cima certo se você quiser mudar esse endereço para acessar o roteador você muda por aqui a máscara e aqui o DHCP esse DHCP aqui você vê que ele está habilitado eu tenho o pool de endereços aqui que seria o range de endereços que ele vai distribuir começando a partir de 2 1 é ele começa a partir de 2 e vai até o 254 a máscara para o auxílio DNS então se for de habilitar ou desabilitar ok aqui nas configurações de wireless eu tenho o modo da rede a 11 B ou G B e G ou as 3 aqui B, G e N é o mais recomendado para funcionar em qualquer dispositivo o nome da rede que a gente conectou antes ok essa opção aqui você vai definir se você vai se você vai divulgar o nome da sua rede ou vai deixar oculto essa opção de segurança é interessante só que com o nome oculto você tem que fazer a configuração para conectar manualmente né nos dispositivos aqui eu tenho opção de canais se você quiser mudar o canal dele e se da rede Wi-Fi se estiver dando algum problema de interferência ok frequência aqui nós tenho as listas das redes dispositivos que estão conectadas aqui na na sua rede Wi-Fi está ok e tem uma opção de filtro de Mac aqui para você se quiser deixar conectado pré-configurado aqui só os seus dispositivos que vão conectar nesse roteador aqui na opção avançado aqui a opção de aquela questão do USB eu tenho aqui essas opções são configuradas através do que estava configurando pelo USB configuração de segurança de rede eu tenho aqui um fire ele tem a opção de tanto de bloqueio de porta bloqueio de ataque de sim float tem algumas outras opções aqui tá bom você pode habilitar desabilitar tem um controle de site aqui você pode bloquear uma URL específica e tenho um filtro de portas aqui pode ser IP ou até mesmo o endereço Mac pode botar aqui para bloqueio e segurança ele tem a opção de roteamento aqui a gente pode deixar ele aqui como o modo dele de como ele vai funcionar como um gateway uma bridge ou um AP tá ok tá aqui como um gateway aqui ele vai mostrar a tabela de rotos dele pode adicionar algum aqui e tem rotas estáticas aqui também caso você precise adicionar alguma rota na opção de manutenção eu tenho aqui a opção para você salvar o arquivo de configuração dele caso você precise resetar ele alguma coisa futuramente você precisar fazer um backup aí depois aqui por aqui você também faz o update das configurações que você salvou pode resetar ele para as configurações de fábrica assim como aquele botão que a gente mostrou antes ok tem aqui configuração de relógio upgrade firme se você quiser fazer uma atualização dele ok e aqui a configuração de segurança do admin do admin aquela senha que a gente entrou admin é aqui que você muda ela até recomendada para você mudar essa senha então a senha sua mais segura ok bom é isso depois você terminar de configurar ele você vê se é tudo certo aqui no status salvo tudo vai aparecer todas as configurações que você fez aqui ok bom é isso essa é a configuração do roteador 3G espero que vocês tenham gostado conta aí o nosso vídeo dá um like aí embaixo aí o link para você acessar a página do roteador lá na loja muito está aqui embaixo na descrição do vídeo e é isso obrigado tchau